Música Fala galera do mundo do Arguiri, tudo bom com vocês? Eu sou o Patá e eu já tô sozinho aqui, não tem Leandro, não tem Bruno Garcia, não tem Sakamoto Eu vim aqui, aí vocês vão me perguntar, pô mas cadê Leandro que tá sempre aí? Uma boa pergunta, todos queremos saber E hoje eu vou trazer um mix, que eu falei, ah, vocês gostaram da ideia? Ah, trazer um mix forte, um mais forte de todos que a gente conseguiu fazer Hoje eu consegui pensar um mix mais floral, que eu consegui pensar na verdade, né? E eu vou trazer pra vocês, então confere aí nesses takes o que eu preparei Música 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 Flores pra todo lado, é isso que tem no host de hoje, vocês puderam conferir aí que eu usei Lavender Mint da Trifecta, usei Pink Princess da Adalia e também usei baunilha da Zomo Mas aí vocês vão perguntar, pô, baunilha, por que você usou baunilha? Baunilha não é flor, não é floral, é um sabor doce, é um sabor que a gente usa, sei lá, pra ornar com sobremesa Não, é, baunilha, pra quem não sabe, é uma flor Então eu falei, pô, eu vou trazer a flor da baunilha que é pra dar uma quebradinha nesse sabor um pouco floral que eu tô trazendo aí Mas não vai deixar de ser uma flor E falando um pouquinho individualmente de cada sabor A Pink Princess, ela é um sabor levemente mentolado, mas com rosas Uma rosa, um pouquinho estranho, sei lá, dá uma sensação um pouquinho estranha Aí vem a Lavender Mint, Lavender Mint é um gostinho de lavanda com menta E na minha opinião, é um dos melhores fumos da Trifecta Casa muito bem com outros sabores, inclusive a Little Purple Candy que a gente já trouxe aí pra vocês E tem também a baunilha da Zomo, que eu acho que ela não remete tanto à fava de baunilha Como a gente usa nas sobremesas, nem a essência em si Ela tem um saborzinho um pouco adocicado, mais puxado pra um creme Mas um creme meio, assim, meio neutro, sabe? Sem sabor baunilha mesmo É quase como se fosse um chantilly, que é um creme à base de açúcar e gordura E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu tô achando do mix Eu vou falar a verdade Fugiu das minhas expectativas Eu imaginei que não ia ficar legal, porque eu não sou muito fã dos fãs florais A não ser da Lavender Mint, que é um fumo que eu gosto muito Mas aqui, eu não vou falar que eles são sabores que se conversam São sabores complementares Mas eles se tornou uma sucessão agradável Se tornou um saborzinho agradável Ele tem uma puxada mais pra lavanda Do Lavender Mint Ele tem um pouquinho gelado É pouca coisa gelada, não tem nenhum cooling perto Chega bem perto, assim, de uma strong Um fumo da linha strong Ele tem um leve, assim, meio entoladinho Um entoladinho um pouco adocicado Mas é mais puxado pra lavanda E a baunilha a gente sente bem lá no fundinho Já a rosa, ela meio que sumiu aqui no mix E o mais interessante É que eu acho que por ter esse mentolado Ele não se tornou um fumo pra, assim, um sabor Pra se fumar só no inverno Eu acho que tá agradável aqui numa tente Tava uma temperatura um pouco alta hoje Deve estar por volta de uns 25 graus E não tá ruim Tá casando com o tempo Tá legalzinho Tá gostosinho Mas eu vou confessar que tá docinho E tem também um, não sei Parece que a Pink Princess, ela traz um leve cítrico Eu não sei de onde Mas ele traz um leve cítrico Bem lá no fundo Você sente um leve cítrico que vem da Pink Princess São sabores, assim, que na hora Não se conversaram tanto Mas na hora de fazer o mix Eles, assim, ficaram agradáveis Bom, como vocês sabem Aqui a gente costuma dar nota Mas hoje eu vou dar duas notas Que vai ser a nota de nível de floral E a nota de sabor pessoal No nível de floral Eu vou dar aí um 6 Eu imaginei que ia ficar muito mais floral Que ia ficar, assim, uma explosão floral na minha boca Mas não ficou Eu acho que, inclusive, tem fumos Que sozinhos são bem mais florais que isso Posso citar a Static Starlight Que ela é uva verde com floral Mas eu acho que aqui Ele, assim, não sobressaiu tanto Esse lado floral no mix Já no sabor pessoal Cara, por incrível que pareça Eu vou dar um 7 Porque, assim, não é tanto do meu agrado Não tá nos top 10 mixes aí da minha vida Mas não ficou ruim Ficou levemente agradável Eu achei até que gostosinho E se você tiver esses fumos em casa Eu indico pra vocês fazerem esse mix E se você não tiver Vocês podem usar outros sabores Mais florais Talvez a própria Static Starlight Que eu citei Ou, às vezes, ao Rainha Rosas Ou ao Faker Rosas Eu acho que também vai dar um mix muito bom E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse é o Minuto Ruka Hoje comigo sozinho E é isso Acompanha o Sakamoto E é nóis Falou! E é isso E é isso